Agradeço, tudo bem? Todo mundo? Então, a Bougoura apontou uma falha minha. Eu pulei um verso, um verso quarto. Não, não é uma falha sua, é uma necessidade nossa para o outro. Não, é assim mesmo. O ser humano tem aquela história que o ser incorporado tem quatro defeitos, né? Um é cometer falhas. Aí eu pulei o verso quatro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou só relembrar o verso três. Que justamente são seis votos que são favoráveis à Bhakti, que foi falado. E agora eu vou ler o verso quatro, que são as companhias, né? Que nutrem Bhakti. Então, eu vou ler esse verso aqui. Na verdade, eles botaram associação, mas é o tipo, é um relacionamento que vai nutrir Bhakti. Então, ele fala assim. A tradução vai ser o seguinte. Oferecer aos devotos puros itens de acordo com as suas necessidades, aceitar pra Sadi, ou itens também remanescentes, né? Dados por devotos puros. Revelar ao devoto suas percepções confidenciais a respeito do Bhakti, né? Da sua adoração, da sua prática. Inquirir deles sobre suas percepções confidenciais. Comer com grande amor, ou pra Sadi, dado pelos devotos. E amorosamente alimentá-los, ou pra Sadi. Estes são seis sintomas do relacionamento amoroso com os devotos. Então, é como se fosse mais ou menos uma etiqueta de relacionamento. Então, no primeiro comentário, o Padejo, pra Kaxika, e cá, a Shigiradharamana da Assa, ele fala assim. Nesse quarto verso, os sintomas extrínsecos de amor, de trocas amorosas com os devotos puros, são descritos. Então, eles todos aqui estão falando que isso é com a pessoa pura, tá? Mas, ao mesmo tempo, é legal, que também pode ser entre a gente. Tudo bem? Um pouquinho diferente, mas isso é interessante entre a gente também, que a gente vai ver. Como o significado desse verso, ele continua, está perfeitamente claro. Não necessito uma elaboração maior. Já no segundo comentário, o Piyusha Vati 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 Vriti, de Shilabhakti Vatakura, ele já vai estender um pouco mais. A má companhia é desfavorável à Bhakti, portanto, é imperativo abandonar a má companhia, como foi falado no verso passado. Ele fala que a má companhia é justamente as pessoas que são apegadas ao sexo oposto, as pessoas extremamente materialistas, as pessoas que buscam a salvação, os famosos mayavates e assim por diante. Aqueles que são, que têm a vontade de prosseguir em Bhakti, de progredir em Bhakti, devem ficar na companhia de tevados puros, que possui o poder de nos livrar da tendência de cair nessa má companhia. A descrição das trocas amorosas entre os devotos, que nutre a nossa Bhakti, é encontrada neste quarto verso. Dar de forma amorosa, é legal porque eles sempre falam que é amorosa, dar só por obrigação. Mas a gente começa mais ou menos com uma obrigação. Ninguém tem esse amor ainda, pelo menos falando por mim. A gente não nasce com esse amor. Então essa coisa, o amor tem que ser construído. Até entre a gente, até nos relacionamentos mundanos, essa coisa vai sendo construída com o tempo e com a prática. Então, de novo aqui. Dar amorosamente, vou separar um negócio aqui. Ao outro devoto, aquilo que ele necessita, e amorosamente aceitar aqueles itens que são misericordiosamente dados por outros devotos, revelar as nossas percepções confidenciais aos devotos, e ouvir as inscrições também confidenciais sobre táptua, sobre os princípios da verdade dos devotos puros. e amorosamente também servir os devotos como praçada, e aceitar praçada oferecida pelos devotos, são seis tipos de trocas que constituem o relacionamento com pessoas santas, na sua forma pura, que é o famoso sadhu sangra. Então, isso ele tá, de novo, ele tá falando mais com as pessoas muito elevadas, o sadhu. Sadhu, a gente sempre falou, quer dizer, excelente. O sadhu, ele gera sadhana, pra gente alcançar sadhana. É legal que tudo vem da mesma raiz. O sadhu excelente, sadhana, aquilo que vai fazer, aquela prática que vai dar excelência. E sadha é a meta que é excelente. Então, o sadha, ele é excelente em todos aspectos. Ele é excelente por si mesmo, por dar um caminho excelente pra uma meta, obviamente, excelente também. Essas seis atividades aqui são sintomas de amor. Uma pessoa deve servir ao sadhu por realizar essas atividades. Então, olha que legal. Você vai dar aquilo que o sadhu necessita. Vai dar besteira. E é até interessante que tem, óbvio, que tem vários tipos de sadhu. Tinha um irmão espiritual, a Sheila Pralpada, a Quintina Mahaná. A Quintina é desprovido de qualquer desejo. você fala, quer dizer, então, era interessante que a Alain Vendávna, não sei se acontece, eu só não conto de novo, é muito frio, no inverno é bem frio. E aí ele foi dado, ele só dava sanguinho. E um outro fratinava, ele ficou meio apiadado, poxa, é mó frio. Aí ele deu um cobertor bacana, de lã. E a Quintina Mahaná ficou meio assim, porque ele é renunciadão mesmo, babadinho. Aí ele ficou naquela ali, porque justamente essa troca, moralmente, está falando aqui. O outro era um vacinava, ele queria servir o vacinava mais alertado. E ele deu esse cobertor para ele, ele aceita o cobertor. Aí depois ele fala assim, olha, agora que esse cobertor é meu, eu quero que você guarde ele para mim. Quando eu necessitar do cobertor, eu peço ele de volta. é óbvio que ele nunca pediu tudo. Então, ele aceitou aquilo ali, porque é uma troca amorosa, na verdade, para o outro vacinava, era bom também isso. Às vezes, o guru aceita coisas que ele nem necessita muito, mas o outro que necessita, na verdade, na verdade, a gente que necessita dá alguma coisa. O guru de Deus sempre falava, como a gente não dá o coração, os gurus, às vezes, aceitam essas coisas materiais, digamos assim. Eu falo, dá aquilo ali, perdeu, ele é o maior número. É isso que confunde um pouco, as pessoas, porque às vezes, o guru é dever dele aceitar essas coisinhas para desenvolver o amor, como a gente falou, o amor, ele vem com o tempo, vem com a prática. É difícil. Então, é interessante. No nível mais para o nosso plano, digamos assim, um devoto ajuda o outro. Isso aqui, como eu estava te falando no começo, é uma coisa, um relacionamento com o devoto muito elevado, um vacinado muito elevado. Agora, entre a gente, também tem isso. De repente, que alguém um vacinado que é amigo seu, também está passando uma dificuldade. a gente não tem que ver que vai ser uma ajuda para o corpo dele, exatamente. Mas eu vou ajudá-lo para que o Bajan dele não seja interrompido. No caso desses grandes vacinados, o Bajan dele nunca vai ser interrompido. Nunca, nunca. Eles não necessitam de algo material para continuar o Bajan. infelizmente, às vezes, no nosso estado, a gente precisa de uma coisa. Tem muita gente que fala, mas como é que você pode pensar de espiritualidade se você está morrendo de fome? Então, isso é entre a gente. Os grandes vacinados não sentem fome. É outra história. É outra história. Mas entre a gente, a gente fala, estou duro, estou sem dinheiro, não tenho tempo para fazer bátia, não tenho tempo para ler, não tenho tempo para cantar, então, a gente pode baixar esse verso para o nosso nível e ajudar o Bajanava nessas coisas. Pensando que, de repente, com essa condição, ele vai melhorar o Bajan dele. Ele vai ter mais tempo para cantar, ele vai ficar com a mente mais tranquila, ele vai ficar muito perturbado e vai ter mais tempo para cantar. Assim, esperando. Então, a gente tem que tomar cuidado também que pode ser que você melhore a sua vida material de uma forma ou outra e fica com mais gosto para o dofrido. Mas a nossa intenção é essa, que é justamente tanto fazer, dar para alguém como receber de alguém também. E também receber dessas pessoas santas no nível mais elevado. mesmo que ele te dê algum item, como ele está falando aqui, isso faz parte de uma troca amorosa. Tinha uma devota, discípulo do meu gurudeiro também, que uma vez ela ganhou uma peça de roupa, não me lembro, foi um manto, uma coisa do meu gurudeiro. e ela guardou aquilo com muito amor, ela ficou aquilo mesmo. E ela ficou pensando, eu gostava muito dela, ela tem umas aulas muito bonitas, ela falou assim, poxa, uma peça de roupa que o meu gurudeiro usou, eu estou tratando com tanto carinho, por que que eu não vou tratar com carinho aos outros discípulos dele. Então, às vezes, é interessante que a gente que é o praçado, e não é praçado na sua comida. Na verdade, praçado é qualquer coisa que o Krishna ou o guru mesmo, eles aceitem e devolvem para você. Inclusive, praçada literalmente quer dizer pureza, pode ser uma coisa clara, brilhante, praçado pode ser agraciado, pra quer dizer enfrente e sada, sada, quer dizer, pureza, ou seja, quando uma coisa pura, ela está em frente a você, praçado. Então, a gente virou sinônimo de sódio do alimento, que também é praçado, mas uma flor é praçada. às vezes até um gesto, pode ser pensado nesse sentido. Então, essa menina, ela falou assim, poxa, às vezes eu dou tanto valor a um objeto que é inanimado e às vezes não dou valor a um discípulo ou a outro discípulo mesmo, irmão espiritual. Quando a gente fala irmão espiritual, em geral, a gente fala que é, pensa que é só os discípulos do meu guru, mas, na verdade, não. se você tem outro vai achar que ele também é irmão espiritual. Na sua ação discípulos do meu guru. Tudo bem, a gente compartilha do mesmo pai mais direto, digamos assim, mas todo guru é pai, todo guru é pai. A família ele marra pra burro, então, todo mundo é irmão, não só a minha irmã espiritual porque ele é discípulo do meu guru, então, são vários detalhezinhos aqui, não. Então, agora, a gente continua com outros comentários de Tila Bhakti dançada e fatatura que se chama Anufarite. Bhakti aparece por causa da companhia dos devotos de Bhagavan. Mas, já que uma pessoa pode não saber como lidar com esses bachinadas, esse assunto é explicado nesse verso. Pelo efeito negativo de manter relacionamentos afetuosos com os anianes, aquelas pessoas que procuram liberação desse mundo, esse desejo pode acordar na gente, pode acontecer na gente. E também com os carmis, aquelas pessoas que desejam o jufrui do mundo, isso também pode acontecer. E a nossa parte ser prejudicada. Ou seja, diga-me com quem andas, eu te direi quem és. Então, se a gente fica muito na companhia dessas pessoas, é complicado. Porque, da mesma forma como você ficar com uma pessoa pura, aquela coisa vai despertar, pelo menos o desejo daquilo vai despertar, o contrário também acontece. E a gente tem que tomar cuidado para não achar que está tão forte ainda, que possa ficar, se expor muito a isso. É que nem os alcoólatros anônimos, né? Então, eles falam que você nunca deve se achar muito forte para entrar num bar e falam não, eu posso superar isso aí. Então, a gente tem que ser bem cauteloso. Ontem mesmo, eu estava lá no templo, tinha uma moça que tinha perdido o filho, né? Há pouco tempo, cinco dias, se não me engano. E ela bem chorosa, ela estava querendo conforto, uma coisa assim. E ela falou, eu sempre achei que eu era muito desapegada, eu falava para mim que era muito desapegada. mas agora eu fico, eu não sou. Estava bem abalada. Então, a gente tem que ser bem tranquilo, bem humilde, bem sincero, sempre se analisar e ver que a gente vai lá essas coisas. Então, aí ele continua aqui. Uma pessoa não deve abandonar esses... Desculpa, uma pessoa não deve dar a esses três tipos de pessoas nenhum conselho ou dar nenhum item. A gente está vendo aqui que os comentários de Baksin, Sarah, o Takura, eles são bem sharp. Baksin e o Takura era bravo. Era o Simha Guru, o Guru Leão. Dizem que quando o Baksin estava o Takura que ele estava andando, aí tinha uma pessoa, especialmente os Adueta Vades, aquelas pessoas que propagam que Deus não tem forma, eles mudavam de calçada, ele ficava com medo dele. Ele entrava mesmo num debate filosófico, ele sempre derrotava a ele, então ele não gostava muito. Eu só tinha um pouco medo dele, ele era bem excessivo, digamos assim. Então, alguém pode perguntar, então não vou dar um livro para ele, não vou dar uma passada para ele? Não, não é bem assim. Mas ele está falando que depois é que você não deve estreitar os laços, não dar outras coisas, mas a pessoa, ela completamente avessa, mas de uma forma ou outra, ela gosta de pressada, ou você dá uma flor, que foi oferecida por Krishna, é uma coisa que a pessoa gosta e é bom também. Quem sabe que aquilo não muda a vida dela. Os quatro Kumaras, os quatro Kumaras eram Brahma Vades, então, aqui tem uma diferencinha entre o Maya Vade, Brahma Vade, Shunia Vade. Então, o Maya Vade, ele meio que acha que o Krishna, meio não, Krishna, Vishnu, Shiva, todos eles estão envoltos ainda por um Guna, por Satwaguna. Então, eles vão chamar de Ishwara. já os Brahma Vades, eles não têm muita essa concepção, eles, é mais ou menos que, eu entendo que Krishna e Krishna, eles são transcendentais, mas eu quero um relacionamento, aliás, nenhum relacionamento, eu quero essa absorção no Brahma. Então, eles ficam os Brahma Vades, esses são mais legazinhos, eles não são considerados aparates, é uma questão de opção lá deles. Então, tem essa diferença, o Mayavada, ele já é considerado um aparate, um ofensor. Eles tiram a Shakti do Krishna, então, eles dizem que Brahma não tem Shakti, é Nishakti, ele só apresenta Shakti quando ele está na forma de Ishwara, ou seja, quando ele se apresenta com o corpo, então, ele tem Shakti. ou seja, para eles, claro, a gente não concorda com isso, quando Brahma vem na forma de Rama, ele apresenta Shakti, como Sita, faz coisas, e assim por diante. Quando Krishna vem, apresenta Shakti, mas fora isso, ele não tem Shakti, Shakti, seja, Nishakti. Óbvio que a gente não concorda nem um pouco com isso. E tem o Sunyavadi, que é aquele que acredita que tudo é ilusão. Alguém pode, ah, mas a gente também fala que má ilusão, mas na verdade é ilusão no sentido de que é temporário. então o corpo ele é temporário, o relacionamento é temporário, mas é real, existe, só que existe por um tempo, não é permanente. Então são conceitos diferentes de ilusão. Então, fazer isso, dar algum item, algum conselho, continuando aqui, ofensivo, porque descrever as glórias de Harinama, aí sim, aqueles desprovisos de fé está incluído na categoria de Nama Parada. Nama Parada, quer dizer, ofensa ao Nama. Então tem uma, um dos aparatos é você instruir as pessoas sobre as glórias de Nama, quando essa pessoa não quer ouvir aquilo, ela avessa aquilo ali. se uma pessoa ela não gosta mesmo, não é uma pessoa inocente, uma pessoa que não gosta, é bem, xinga mesmo, tem um pessoal que é meio bravo, então você não deve ficar insistindo. Tem pessoas que são, às vezes, o Vachnava começa a ser meio fanático e quer impor aquilo ali, a pessoa acaba toda maluca, começa a xingar porque ele fica incomodado e esse Vachnava às vezes é muito malvato, ele não entende essas coisas, então ele absorve aquele xingamento, aquela coisa, isso não é bom, nem para um, nem para outro. Você acaba incitando de uma forma óbvia, inocente, a pessoa, ela ser mais ofensiva e a gente ainda ouve aquilo ali, então nem é bom, nem para um, nem para outro. Isso é só para os grandes Vachnava, os grandes Vachnava podem fazer isso, eles podem mudar, as pessoas, como a gente vê no caso de Nara Damone, ele muda um caçador, ele muda Valmiki, pessoas que são extremamente ofensivas, eles podem fazer isso. Então, não é para o nosso bico, é que nesse caso a gente não deve fazer mesmo, não vai até aplicar a gente. Então, também uma pessoa também não deve aceitar nenhum conselho a respeito de alcançar a liberação ou a usufrute material de tais pessoas, porque eles vão levar uma pessoa a desenvolver a afeição, apego por essas coisas. Então, também a gente não deve ouvir dos outros, assim como a gente não deve dar esse conselho para as pessoas, de novo, que são muito bravas, a gente também não deve ficar ouvindo as coisas dele, ah, eu acho que isso, você deve fazer isso, então, às vezes a pessoa confunde entre a gente que é um conselho material, no sentido de uma coisa técnica, óbvio, você está trabalhando, o cara é superior a você no seu trabalho, ele vai te dar um conselho, um bom conselho, dentro daquele contexto ali, óbvio, mas não no contexto espiritual, não? Uma pessoa não deve instruí-lo como realizar Krishna Pajna, ela não deve ouvir nada a respeito dos aspectos confidenciais do Bhakti, não deve também aceitar comida que foi tocada por eles, é interessante isso, não é bom você comer comida feita por as pessoas que não tem nada a ver, o ideal é sempre aceitar a passada dos Vashnavas, né, ele diz que aquilo vai contaminando sua mente, as pessoas místicas e tudo, elas já têm esse conceito, que não é bom, a comida, ela passa aquela energia, eu contei até uma historinha também, já do, de dois Vashnavas, né, que se apaixonam, eu contei essa da outra vez, então, na comida vai muita energia, né, como, ao contrário, consegue energia pouca, como tem a história de Radharani também, Shemata Radharani é que cozinha para Krishna, às vezes o Rohini também, e a Shoda, às vezes, também cozinha para Krishna, mas, em geral, ela pede para Shemata Radharani cozinhar para Krishna, Então, da mesma forma, se a gente come essas coisas, elas não são interessantes, tem uma passagem, todo mundo conhece Bishma, Bishma Deva, que é o patriarca da casa dos Kuru's ali, é o avô dos Pandavas, então, Bishma Deva, ele vivia sob a tutela de Duryodhana, que é filho de Duryodhana, que era o opositor, o antagonista Arjuna e os Pandavas, então, ele, durante a parte em que esse grupo opositor tenta despir Draupadi, que é a esposa dos Pandavas, ele fica silente, ele não interfere, quando Draupadi está sendo despida por o chássia, ela fala assim, vem cá, não tem homem nessa assembleia, não, pô, ela fala com o Bishma Deva, você é nosso avô, você teria que proibir esse negócio, ser um ato completamente adhármico, ela dá uma broca, só Bima, Bima, que é o é o esposo dela, que era segundo o Barat, ela mostra muita afeição por Bima, que Bima era brabo, Bima queria jogar para mostrar caber todo mundo, mas Bima já quer matar todo mundo, aí o Dishar fala, não, não, e ele obedecia, Bima obedecia, o irmão mais velho, e Bishma, não confunde Bima com Bishma, Bishma, que era o patriarca, ele fica silencioso, não interfere naquilo, e ela meio que mete mal nele. Anos mais tarde, quando Bishma, ele é flechado por Arjuna, ele fica, sabe que ele fica vários dias numa cama de flecha, Arjuna fura aí com várias flechas, ele cai, fica assim, nas flechas, durante vários dias, e num dos últimos dias, antes dele abandonar o corpo, ele começa a falar sobre Dharma, para Yudhishtira, Drapadhi, vem rir dele, fala, vem cá, quem é você para falar sobre Dharma? Quem você é? Você lembra na Assembleia que você me deixou, as pessoas quase me inspiram e você não fez nada? Como é que você pode falar de Dharma? Aí Bishma fala uma coisa bem interessante, que ele fala assim, olha, eu não falei, eu estou falando agora, porque eu já estou aqui vários dias, eu não falei antes, porque antes, realmente, eu estava preso, eu tinha um laço com o Duryodhana que me sustentava, e eu comia o praçado dele, não só a comida, o palácio ali, mas ele vivia da misericórdia dele, com o Duryodhana. e agora, as flechas de Arjuna, durante todos os dias, eles purificaram o meu sangue, é por isso que eu não falei antes. É muito legal. Então, ele dá o exemplo, porque Bishma, ele sabia o que era correto, que não era, mas ele estava preso ainda, ele falou, ele comeu aquilo, era óbvio que isso é uma lila, ele se contaminou, e não influenciava, não tinha forças para quebrar aquele elo. Então, ele não podia dar um pitaco, porque ele estava sendo influenciado, ele estava sendo bancado pelo outro. Assim como tem os devosos, os latinados, que a vida mora na casa da mãe, do pai, depende financeiramente daquela pessoa. Então, eles querem ditar regras de bacto para essas pessoas, mas, e aí, a pessoa fala, vem cá, o pai, a mãe, sei lá, quem é que, põe a comida aqui na mesa, quem é que banca você? para ser esse bacto aí que você está falando. Tem que engolir, porque você depende daquela pessoa ali, você não pode impor regras na casa de outro, assim, não é? Enfim, então, é bem importante, a gente só honrar para a sala feito pelos machinados, de outra forma, não seria para a sala. E aquilo influencia a nossa mente, a gente vai comendo aquela coisa sutilmente, parece que não, mas influencia. Ok. Então, ele fala assim, por comer alimentos preparados por eles, a predileção deles, pelo uso fruto, material, e esse desejo, essa liberdade, esse mundo, pode transformar o nosso coração. E ele cita uma passagem de Antalila, assim, quando alguém come algo oferecido por um materialista, a nossa mente fica contaminada por os desejos, e quando essa mente fica assim, dessa forma, ela é incapaz de lembrar de Cristo. Beleza? Portanto, uma pessoa não deve se alimentar com esses três tipos, desculpa, com o alimento dado por esses três tipos de pessoas que possuem esse espírito de usufrução. Comer algo preparado por eles ou alimentá-los, incrementa nossa afeição por eles. Mas alguém pode falar, de novo, no VEDA, tem essa coisa, você tem a tese antiga, tese antiga, pergunta aí, então fala assim, mas vem cá, então eu não devo dar passado para essas pessoas? Não deve, sim. Não deve criar essa afeição de que eu estou dando para eles, eles dependem de mim, mas é a mentalidade, tudo é mentalidade, é interno. Então, eu estou favorecendo as pessoas, aliás, meu grupo está me usando, o grudeiro está me usando para que esse praça ela chegue a essas pessoas, que essas pessoas se purifiquem e mude a mentalidade. A troca amorosa com devotos que são, que têm a mesma aspiração que a gente, que são afetuosos conosco, elas aumentam a nossa base. Oferecer e aceitar itens, revelar percepções confidenciais um para o outro e servir e aceitar comida são todas atividades que aumentam a afeição. Uma pessoa não deve realizar essas atividades com pessoas que têm aspirações diferentes das nossas. Acaba aqui, mas tem esse terceiro item que você também superinteressante, você revelar o que passa na sua mente sobre Bájian para outra. Eu me lembro que logo no começo eu ouvia muito isso, o negócio de você tem que revelar sua mente para o superior. Só que era um entendimento estranho, não era revelar qualquer coisa, inclusive eu vi que muitos usavam essa coisa, uma pessoa muito inocente abria sua mente, abria o seu coração para outra pessoa, que o outro imaginava que era um pouco mais malicioso e ele usava isso, eu falava uma coisa minha, muito íntima e essa pessoa usava aquilo ali, fazia fofoca, sabe? Então, não é você falar qualquer coisa para qualquer um, não é um psicólogo, né? É um psicólogo geral mantém segredo, né? O pessoal fazia muita fofoca, então, aquilo que seria para aliviar você, né? Teria que ser para uma pessoa vacinada e madura, que ouve aquilo ali e de repente dá um conselho bom para a pessoa e mantém ali entre eles, né? Para que falar de repente uma coisa que não é muito legal, que uma pessoa sente, né? Não é para espalhar para os outros. Mas eles explicitam aqui que é mais coisas referentes à tua vida espiritual, a tua bájana, né? No que está acontecendo. Então, você lembra que são dois níveis. Tem o nível de percepções internas profundas que os grandes vacináveis trocam entre si. Eu sempre outro dia eu fiquei imaginando, imaginei assim, dois vacináveis de alto nível, né? Que eu conheço, que eu conhecia. Eu falei, caramba, será que eles falam na intimidade, né? Será que alto nível, né? Quais serão as coisas alto nível que eles falavam? E a gente, quando se reúne, a gente fala um bocado de besteira. meu Deus, então, como seria isso, né? Então, é você revelar no nosso nível, né? Certas dificuldades do que está acontecendo com a gente. Às vezes, acontecem umas coisas estranhas, uns sentimentos que vêm. Isso é correto ou não? Você está de acordo com o Shastra? Isso é válido? Isso é uma invenção minha mental. O que está acontecendo comigo nesse momento? Quando eu canto, um exemplo, eu canto o mantra, eu sinto isso, eu sinto aquilo. Então, de novo, aqui é com o Vashnava muito elevado, você passa para esse pessoal esse Vashnava muito elevado, suas dúvidas, tá? Você deve se aproximar de um Vashnava, né? É o outro verso, Eu falo também Pranipatena, você, Pranipatena é como você cair seus pés dele e de forma submessa, não cega, você começar a perguntar para eles, pergunta relevante, tá toda a Shinará para quem vê a verdade, tá toda a Shinará, eu tenho o Dashi da verdade, vocês, né? Eu falo, olha, está acontecendo isso e o Guru vai te instruir, né? E no nível menor entre a gente, às vezes, umas pequenas dificuldades entre o Vashnava que você confia, né? Você vê que é uma pessoa mais madura e não vai usar aquilo de maneira errada, porque nem sempre a gente tem contato com o Vashnava muito elevado, perguntar para ele, está acontecendo isso? Aí o Vashnava, às vezes, isso já aconteceu comigo, eu já ouvi do meu Guru tal coisa que isso é legal ou não é legal, que isso faz parte ou não faz parte, então isso é que eu ouvi do meu Guru Deva do Parampará me passa para a gente, né? E fica a dele, tranquila, sem ficar falando do outro, né? Então, acaba aqui esse verso, o quarto verso, aí vou dar uma relembrada do quinto, né? Que fala assim, é o serviço que é prestado por um devoto intermediário aos outros três tipos de Vashnava. Então, vamos lá. Aquele, já parte para a tradução, só para a gente relembrar, aquele que tem o nome de Krishna, que canta o nome de Krishna apenas uma vez, né? Falando assim, ó Krishna, é um devoto neófito, ou seja, um canista, você lembra do canista, Amadyama e Itama? Devemos considerá-lo como sendo membro da nossa família e devemos respeitá-lo. Aquele que tem um entendimento maior do princípio de Krishna, que aceitou a iniciação de um guru elevado e realiza Bhādhāna de Bhagavan de acordo com a convenção Vashānava é um devoto intermediário, é um Madhyama. Devemos respeitar que é um devoto que está dotado com uma compreensão correta da realidade e da ilusão por oferecer pranama para ele e assim por diante. É aquele que é pleno, conhece tudo sobre a ciência de Vādhāna, como descrito no Bhagavatam e em outras escrituras Vashānavas e que realiza Vādhāna exclusivo de Krishna é um Mahābhāgavata, é um uttama anikāya, é o mais elevado. É grande aqui a tradução que é bem rica. Devido à sua absorção em Krishna, o coração puro de tal devoto está livre das falhas tais como a tendência de criticar outro. ele é muito hábil no Bhādhāna, tem habilidade, sabe fazer Bhādhāna, significando que ele mentalmente serve os passatempos de Sri, que era de Krishna, mana, asa, seva, que a gente até falou que não é a mente como a gente acha. Eu não estou imaginando, eles não imaginam realmente servem a Krishna. Então tem um pouco mais complexo com o corpo deles, eles têm em geral os grandes Vashnavas mesmo, Dhamma Bhagavata, que vem do mundo transcendental, eles permanecem lá e aqui ao mesmo tempo. Beleza? Eles têm o Sadhaka Rupa, que é o corpo que a gente vê aqui, e tem lá o corpo deles natural de lá. Beleza? Então não é que ele sai e fica uma ausência lá. Digamos, o Sri Lovak no Otakura é Kamala Manjari. Ele é uma menina na Lila de Herada e Krishna. Então quando ele se apresenta nesse mundo, não é que dizer que ela sai e ficou cadê Kamala Manjari? Subiu. Ah, foi para o mundo material, depois ela volta. Não, né? Ela continua com aquele corpo feminino lá e apresenta um corpo masculino aqui. Masculino para a nossa visão. Então, não, nunca caí nessa coisa chá. Existe uma ausência. Assim como Krishna, Krishna, quando vem para cá, não é que Krishna saiu, tirou férias no mundo material. Daqui a pouco ele volta. Não, né? Ele está lá e aqui. São superpoderosos esses seres. Então eles podem estar em vários locais ao mesmo tempo com formas diferentes. Beleza? É, pá, pá, pá. Ok. Então ele é muito perituado nesse Bájana para os passatempos de Radha e Krishna. O que acontece durante os oito segmentos do dia que a gente falou de Asha, Kali, Ali, Sabendo que ele é o imaginário mais elevado, cujo coração está estabelecido num sentimento particular de serviço ao casal divino, pelo qual a gente aspira e que está muito disposto, tem disposição afetosa a nós, devemos honrá-lo oferecendo o Dandabat Pranama, que é Pranipata, que a gente falou Pranipata, fazendo perguntas relevantes, Pariprashna, Prashna quer dizer pergunta Pari em volta dele, como Parikramar que a gente falou outro dia. Então essa pessoa está em volta dele, não necessariamente está sempre colado com ele, mas está de alguma forma sempre em volta do serviço, está sempre em relação com essa pessoa e fazer seva com grande amor. Então esse foi o quinto verso que a gente parou, a gente não completou. Então eu vou na parte em que a gente parou no último dia. Então que é um comentário que é o último, só tem um restinho da página. Então ele fala assim, uma pessoa deve respeitar o Vachna 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 você lembra que é o mais imaturo, o neófis como a gente gosta de falar, uma pessoa, devemos respeitar o Vachna Vachna mentalmente. Você lembra que a gente falou que se você elogia muito um canista, uma pessoa neófita, principiante, ela pode achar que aquilo, que ela realmente é aquilo. Então não é muito bom ser hoje um canista. Isso faz parte da etiqueta às vezes, mas não é muito bom que a pessoa pode realmente achar que ela é elevada e não é. Então devemos respeitar o canista Vachna Vachna mentalmente. e respeitar o Madhyama Vachna por oferecer pranama a ele e assim por diante e sabendo que o Vachna Vultama é o mais elevado, está estabelecido de novo num sentimento particular de serviço Arada Krishna pelo qual a pessoa aspira, devemos servi-lo com um grande amor. Então são trocas amorosas que existem. Isso não quer dizer que também é um Madhyama não vou servir, não vou fazer nada para ele, não vou respeitá-lo, mas não vou servir. Na verdade é o canista que a gente pode servir, mas sempre com essa mentalidade, não é um canista, há modos de servir cada um. No Uttama você se entrega completamente, faz o que ele quer. você não pode servir a um canista qualquer coisa que ele queira, aos caprichos, a gente tem caprichos. Ah, eu sou mais velho, sou canista, digamos, tem dez canistas, só que tem um canista, um Felipe Vete que tem, sei lá, 20 anos ali e tem um canista que entrou agora há seis meses. Ah, ele tem que me servir. Não, não, pra sala é primeiro pra mim, lava minha roupa, faz isso, faz aquilo, pra mim, não, não é assim, não. Beleza? Seja uma atitude de um canista também, só que é um canista mais maduro, mais esperto, entre aspas, só se aproveitando do rapaz que chegou agora, da moça que chegou agora. Não? Olha, sou mais velho que você, você tem que fazer isso comigo, primeiro pra mim. Não, não. Então, aí ele começa aqui, enumera três coisas, duas, três coisas, né? É, falando um pouco mais desses níveis de Vashinata. Porque o Mahabhavata vê todos em relação a Krishna, eles veem todos os seres vivos com a mesma visão. Como Madhyama Adhikari, como os devotos Madhyama Adhikari, eles são, eles têm o propósito de realizar Vajjana e como os devotos canistas, eles são devotados ao cantar do Harinama. Madhyama Adhikari possui prema por Krishna e eles respeitam os três níveis de Vashinata, o Dhamma, Madhyama e o Kanistá. Servindo, oferecendo para Nama e oferecendo respeito mentalmente, respeito mentalmente. Eles sempre se esforçam para tornar os seres vivos que são avessos a Krishna, ao contrário, botar eles afetuosos a Krishna. Eles são indiferentes daqueles que são inimigos deles, que são antagonistas a ele. Então, isso que é uma diferencinha, né? Diferencão, né? Eles são indiferentes, né? Aquela pessoa que é avessa, ele... Já o outro, não, o Mahabhagavata, ele vê todo mundo... Todo mundo está ligado a Krishna. Por isso que a gente falou que o Mahabhagavata, ele... Ele desce ao nível, de novo, né? Ele não vira o Madhyama, mas ele... Ele se faz, digamos assim, de Madhyama para poder passar para a gente essas coisas. porque, de novo, se ele ver todo mundo, está tudo... Realmente está tudo sobre o plano de Krishna, está tudo perfeito. Tudo é perfeito. Mas, se ele começar a ver todos assim, ele não vai fazer nada. Ele vai falar, tá bom, sei que lá... Ah, fiz isso, ah, tudo bem, não tem problema, está tudo sob o controle de Krishna, não tem controle de Krishna. Inclusive, é bastante negativo quando um canista, ou um principiante, ele vê assim, na verdade, ele não vê, ele imita, né? Mas, lá dentro, quando acontece com ele, ele não vai ver. Então, ele fala, ah, não, está tudo bem, né? Como o exemplo da moça ontem que chegou, que o filho morreu, falar, arranjo de Krishna, se o filho morrer, mulher chorando ali, vai me dar um estátua. Então, na verdade, inclusive, porque eu também não sou assim, de repente, minha filha morreu, de repente, eu choro também. Então, você está imitando, né? Você tem que ter tato, um pouco de tato, explicar para a pessoa, dizer que a coisa é difícil mesmo, não dá mais de, não, não, é só o corpo que morreu, primeiro que a pessoa, outra pessoa não vai entender também. Então, e você está imitando, você acha que não é isso aí? Então, tem que ter uma certa empatia, num certo sentido, e, para que outra pessoa entenda, e a gente mesmo. Então, eles são avessos, Essas pessoas são inimigas. Então, madriama não. é interessante que diz que o sofrimento de um maha-bhagavata é quando ele não pode servir a cristo, não é? Acho essa questão tão legal. É porque parece que, digamos, ele dá até o exemplo de sanatana-goswami, que sanatana-goswami, quando eles são enviados, o grupo de sanatana, quando são enviados a brindava, para escavar, às vezes, literalmente, redescobrir, os locais que passam a tempo do cristo, o grupo de sanatana-goswami, ele chora uma hora, ele fica frustrado, porque ele não encontra um local de govinda, ele não encontra a deidade de govinda, então ele fica frustrado. ele chora mesmo, ele chora como a gente, qual a diferença entre o sofrimento dele e o nosso sofrimento? É isso que o sofrimento dele é uma variação do amor divino, transcendental, não tem a ver com guna, não tem nada a ver com guna, o sofrimento, essa alimentação é tamaguna, é ignorância, é o fruto da ignorância. e olha que legal, o fruto da ignorância é que, mas o sofrimento de um Vashnava é quando ele não consegue satisfazer a crista, acha tão bonito, coisa meio simples, mas é, talvez muito óbvio, mas achei bonito. E é isso, é legal, porque às vezes a gente acha que, ah, eu estou sofrendo muito, eu estou sofrendo muito, será que crista não vem porque eu estou sofrendo muito? Iyadá, Iyadá, o mundo está muito, precisa de Deus porque o mundo está muito ruim. Ontem mesmo, um levado estava falando, ah, o mundo vai acabar, não é possível, o mundo vai acabar, ele está numa fase meio cataclismática, ah, o mundo vai acabar agora, vamos jogar bomba atômica, tem negócio de guerra aí. Falei, cara, não é, o mundo só acaba se, não vai nem dizer Krishna, se os devas permitirem, se nem Krishna autorizar, os devas mesmo já estão, estão sob o controle de Krishna. Então, a gente acha que, quando está muito ruim, porque a gente ouve, da Gita, Iyadá, 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 quando existe um declínio do Dharma, um aumento do Adharma, Krishna vem a esse mundo. Pô, mas está muito ruim, para a gente, a nossa percepção é essa, o mundo está muito ruim, então Krishna, por que Krishna não vem? Primeiro, número um, que Krishna nunca saiu daqui, ele está na forma do Nama, Nama-avatara. Então, a gente já tem um avatar constante aqui, inclusive, que é mais misericoso do outro, que Krishna. Qualquer hora, a gente fala, Krishna, Krishna, Rade, 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 Então, já tem um avatar com a gente. Em segundo, tem essa história, na verdade, Krishna, ele vem por causa dos Vashnavas. O mundo da matéria, ele existe por causa dos Vashnavas. Então, quando o Vashnava, Mahabharavata, ele não consegue satisfazer a Krishna, Krishna vem. Nessa história de Sanasa Goswami, continuando, ele fica triste, aí vem um garoto, fala assim, Bárbara, eu vi uma coisa estranha, aconteceu uma coisa estranha, e ele, o Sanasa Goswami, é um garoto bonito, ele fica, ele cai na conversa desse garoto. Todo mundo já sabe quem é esse garoto, claro. Então, ele fala, olha, eu vejo que todo dia, sabe aquele montezinho ali, aquele elevado ali, tipo um montículo, tem uma vaca lá, que todo dia vai lá e começa, ela meio que fica em êxtase, sei lá, uma coisa assim, ela para em cima desse buraco, e começa a soltar leite no buraco. Nossa, estranho, um fato, um tanto quanto singular. O Sanasa Goswami vai ver, o que está acontecendo, não é? Então, olha que legal, não é? Porque o Sanasa Goswami não está nem aí para nada, nesse sentido, do que acontece nesse mundo. Mas por que ele fica interessado naquilo, não é? A beleza desse garoto, atrai ele. O Sanasa Goswami não vê nada bonito, assim, nesse sentido. Só o Krishna. Então, ele era óbvio que era Krishna. E ele vai por essa curiosidade, ele não tem curiosidade por nada material, mas é uma curiosidade transcendental, suscitada por Krishna. e ele vai lá e descobre essa deidade que ele não estava conseguindo encontrar, que é Govinda Deva. E ele instala, inclusive, quem for no Brindável, vamos ano que vem. Ele está, é um templo que não é levado, nesse mesmo local, que é recente, 500 e poucos anos, foi construído esse templo de Govinda Deva, que era muito alto, mas ele foi destruído por Aurangzeb, durante o reinado muçulmano. Por isso que esse templo era tão grande, mas tão grande, que a chama lá de cima dava para ver lá do Taj Mahal. Lá no Taj Mahal, aquela região ali do Taj Mahal, na Niagra, que é bem distante de Vrindável, de carro, duas horas, talvez, de Vrindável, duas, três horas. Você disse que o Aurangzeb, que é o cão chupando manga, que é o filho do cara do Taj Mahal, que construiu o Taj Mahal. Depois aprisionou o pai dele. Enfim, essa é a história. A história é de história. Então, o Aurangzeb viu o brilho lá de Ágara. é lógico, mas eu vejo o brilho. O negócio é alto, é fogaré, né? E ele manda os exércitos destruírem. Parece que tinham sete andares, mas era muito grande. Provavelmente, o Morre Maró, não sei. Então, a descrição é essa, né? E ele começa a destruir vários andares, tanto que hoje é bem menor. O exército destrói alguns andares. Porém, existe um terremoto, um tremor de terra imunidado, né? Passando um carro de som aqui. Tocando, sei lá, o horror. Então, eles destroem, né? E começam a tremer. E eles ficam... O Deus hindu, né? Tá com raiva. O exército vai embora. Eles ficam com medo. Eles acham que o Deus hindu tá punindo ele. É engraçado que entre os trajavasas, Até que ponto? Certo. Tem a coisa folclórica também. Tem os dito, né? Não tá? Nos chastras. Que a gente sabe que Hanuman é um dos dikipalas. Hanuman e Shiva. Na verdade, Hanuman é uma espança de Shiva também. Junto com Vaio. Então, ele faz isso. Ele balança a terra, né? Pra que o exército vá embora. É só o que se conta entre os trajavasas. Então, voltando aqui na história, é que justamente o sofrimento de um Vashnava é quando ele não consegue servir a Krishna. Isso que atrai Krishna. Quando o Vashnava fica frustrado, entre aspas, ele vai atrair Krishna. Então, é um movimento do amor. Quando a gente sempre fala de prema, que a gente sempre fala aqui, prema de cara, né? São ondulações do amor. Que é muito legal isso, porque são como os gunas, assim como os gunas, eles ondulam, ora, sato, pedomina, arája, tamas. Eles são, aqui é o reflexo, o guna, daqui, é o guna, é o reflexo do guna de lá, do nir guna. Por isso que, de novo, os famosos mayavads, eles não entendem esses movimentos de guna, guna transcendental, apesar dele ser nir guna, ou seja, não ter guna, quando falam, todas as negações, no Shastras, tem várias negações, Deus não é isso, Deus não é aquilo, Deus não tem isso, não tem aquilo, eles estão sempre se referindo, eles não têm esses sentimentos materiais, temporários. É até interessante que o Jaganatha diz que é uma forma que responde a essas supostas contradições no Shastra. Então, a gente vai ouvir no Shastra que Deus, ele não age, ele não tem mãos, ele não tem olhos, ele não tem boca, ele não tem forma. Então, o Jaganatha é intermediário entre a forma e não forma. O Jaganatha é aquele desmadeira, você vê que ele não tem uma forma humana realmente, ele tem braço, mas não tem, ele tem olho, mas não tem sobrancelhas, ele não tem cílios, ele tem boca, mas não tem dente, ele tem e não tem ao mesmo tempo. então isso quer dizer que ele não tem esses membros materiais, ele tem todos, o olho dele é transcendental, tanto que ele come com o olho, até a gente tem uma expressão, o cara está comendo com o olho, então o Jaganatha, ele olha e, inclusive, é dito que você, às vezes a pessoa vem cortar legumes, assim, no tempo, como os Vashnabas estão preparando, estão vindo uma aula e o altar está aberto, aí você está cortando legumes, então, diz que é, com o Jaganatha, como ele é muito guloso, você nunca deve cortar legumes na frente dele, porque ele já vira, vai virar pra assar, né? Então, se você, algum dia, vocês forem lá, vieram aqui no templo do Rio, tem um Jaganatha enorme, precisam de dois, três homens para carregar, aquela pedrada, deve ter uns 150 quilos, é grande pra caramba, não é como um Jaganathão, óbvio, lá de Jaganatha Purim, mas ele é pesadão, inclusive tem uma história muito, já está passando por outro ponto, né? Está acabando aqui. É interessante que quando foram buscar uma madeira para fazer Jaganatha aqui do Rio, tinha um levoto, imaginava que ele sabia esculpir, ele sabia a madeira exata, boa, eles foram num local, só que o Ibama, aquele órgão que controla a maapa, você não podia cortar aquela árvore que ele achou melhor, aquele tipo de árvore que ele achou melhor, mas é interessante que um dia depois deu uma chuvarada em vento e tudo e caiu uma árvore dessas, e a galera até é muito mística, e a árvore caiu, não foi exatamente aquele, mas um tipo de árvore que tinha madeira boa, aí deixaram um árvore que já tinha caído, e levaram esse tronco, que é justamente uma madeira maleável, que esse rapaz sabia fazer, acho que como o Jaganata é grande, é pesado para deslocar ele, sempre precisa, os dois aí, no mínimo, ficaram fortes para fazer isso, né? Então, são essas historinhas, para acabar aqui, essa pergunta, eu queria aproveitar antes que acabe a aula, para a gente fazer uma pergunta e de repente o senhor ajudar a gente a responder, por favor. O senhor comentava ali na leitura e explicava, dava alguns exemplos dessa, da gente evitar, né, os três tipos de associações e inclusive tomar praxada, né, ou conversar muito, revelar a mente com os carmizos, os guidianes e os yogis, né? E a gente sabe, né, especialmente aqui no Brasil, imagino mais vocês aí no Rio de Janeiro do que em outros lugares, pelo menos que a gente vê assim, né, e tem ideia que o carioca é bem amistoso, simpático, quer conversar com todo mundo, quer trocar ideia, né, e já oferece, a gente aqui no sul tem o costume de chegar alguém na casa, já convida pra sentar, tomar um café, né, e põe a mesa, então, e a gente sabe que a família da gente é desse jeito, os amigos que a gente tem até agora são desse jeito, e aí com essas orientações, dá a impressão assim que a gente, pra entrar no ritmo vaginal, pra ser um vaginal a sério e sair dessa plataforma canista, a gente tem que mudar de mundo, dessa impressão, né, então, como é que a gente pode fazer assim, entender essa orientação, adaptar ela a esse jeito brasileiro de ser, né, como é que a gente pode harmonizar, porque às vezes a gente, eu pelo menos conheço bastante devoto brasileiro que é fanático, assim, ele brigou com a família, brigou com os amigos, tá, tá vivendo num mundo dele, assim, Hare Krishna, né, e talvez, né, pode ser que até tenha, tá levando uma vida espiritual saudável, mas na maioria dos casos a gente vê que não, que a pessoa fica com um problema psicológico, então, como é que a gente faz, assim, pra harmonizar isso, pra não ter problema psicológico e chegar lá gradualmente, assim, nessa, em ser um Vajnava coerente, maduro, né, tranquilo, levar uma vida espiritual tranquila, séria, não ficar um lesado aí, né, um maluco que quer cancelar tudo e mudar de vida. Pergunta de ouro, hein, pra boa. É, rapaz, pergunta de ouro. Mas eu não sei, eu tô reparando que tá, tá vendo, parece que, se a gente pensar bem, a gente é bem novo, né, o Vajnavismo, especialmente o Galdi, aqui, mais ainda no Brasil, tem pouquíssimos anos, não tem nem, acho que chegou aqui, a Isco chegou em 73, né, 27, 50 anos, é bem novo, né, e, especialmente no começo, né, a gente era mais doido ainda, a gente não tinha literatura, era muito jovem, não tinha uma orientação boa, não tinha ninguém mais maduro, mais experiente, Chila Pralpada nunca veio aqui, o visto de Chila Pralpada foi negado, né, ele chegou até a venda do ela, mas depois foi negado, porque ele foi pro Brasil, era ditadura, deu problema. Enfim, mas isso aí é uma arte, você propagar, eu não gosto da palavra pregar, mas é propagar essa consciência, essa filosofia é uma arte, e tem gente que já, já vem isso, né, de outras vidas, mas com o tempo, aprendendo com as pessoas mais maduras, a gente vai vendo, vai se adaptando a isso, naturalmente, e vai existir um certo afastamento, uma coisa natural, mas que esse afastamento, ele seja, assim, mais brando, né, agora, realmente, com os laços familiares, são bem mais difíceis de cortar, né, e às vezes, não necessariamente, eu preciso cortar, externamente, né, então, se você tem família, ainda mais pra boa aí, que é catado, e aí deve ser tio, tia, vai aumentando, a extensão aí, quem tem, filhos, tudo assim, a coisa aumenta, então, se você puder, digamos assim, você é convidado pra casa, pô, leva um bolinho, leva um bolinho, mentalmente, lembrando que a gente não é monge, né, é diferente, a gente não é um renunciado, um renunciado, ele deve rejeitar mesmo, não falar, eu sou monge, né, teoricamente, os laços do monge estão cortados, então, ele com muita educação, né, não tem que ser grosso, né, o monge, ele, não, olha, a gente não come, porque eu sou monge, e a gente não faz isso, né, em geral, óbvio que o monge vai ter menos relacionamentos, é, com parentes, especialmente, quando eu tô falando, um saniasse mesmo, né, meu gurudeiro sempre falava com o saniasse, ele devia ficar pelo menos dois anos fora do seu país, tem até um conhecido meu, né, que ele tinha, acho que era quatro filhos, ele virou saniasse na França, né, ele gostava, óbvio, dos filhos, dos filhos devosos e tudo, mesmo devoto, ele ficou um bom tempo, fora do país dele, depois volta, né, ficavam viajando com ele, e o saniasse ficava viajando com ele, peredão, né, isso, de novo, é um caso do saniasse, no nosso caso, né, que a gente mora em casa e tudo, eu acho que, especificamente no caso das visitas e tudo, né, especifica-se que você, olha, olha, eu não como isso, não como ovo, não como aquilo ali, com delicadeza, né, faz parte da minha religiosidade, e, quando a pessoa, ela é tranquila, ela, ela aceita aquilo ali, fala, poxa, né, ela fica um computador, óbvio que fica um pouco chateada, especialmente mãe, né, minha mãe, assim, minha filha, até hoje não tem, já falei 300 milhões de vezes que eu não come isso, e até hoje ela, ela não entende, né, mas eu não como, e, em última análise, se não der mesmo, você, se você souber que aquele alimento ali não tem nada, que a gente, não possa ingerir, mentalmente, você canta o mantra, você dá um tempinho, não sai comendo, né, não sei, dá um tempinho ali, ó, Krishna, eu grudei, me perdoa por isso aqui, né, tem uma coisa mesmo, falem português mesmo, né, falem mentalmente em português, e eu acho que isso vai acontecendo naturalmente, pelo menos a minha experiência, que naturalmente, vai existindo esse distanciamento, saudável, o importante é você nunca querer impor, empurrar para as pessoas, que o melhor ensinamento é o exemplo, né, a melhor coisa é o exemplo, se a pessoa, no começo, como a pessoa é muito fanática, é uma novidade, em geral a família, e é uma coisa estrangeira, né, é diferente de você virar um padre, um padre aceito, porque todo mundo, talvez até goste, então, o que a gente tem que fazer, com muito, o grudei deve ser uma faculdade, com muito amor, né, especialmente, fala, você tem que respeitar seu pai, sua mãe, mas também, não quer dizer que a gente vai aceitar qualquer coisa, que eles, deem para a gente, ou falem para a gente, mas isso, com o tempo, vai, vai criando, né, até uma certa distância, e até um, algumas vezes, até um certo, uma certa admiração, porque às vezes, o jovem, parece que tudo é, 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 coisa de momento, ah, isso é uma moda, daqui a pouco passa, se os teus pais, os parentes, eles virem que você, se for pessoas normais, claro, se for pessoas de moria, porque tem gente que é muito ruim, mas pessoas normais, elas virem que você está bem, né, eu falo, poxa, o cara melhorou, de vida, ele fazia uma coisa, ele está fazendo aquilo, ele está trabalhando, ele é bom, é um bom pai, uma boa mãe, a pessoa começa a te admirar, talvez, não externamente, minha mãe, minha mãe, jogo duro, é super de boa, né, mas ela, ela não entende, acha que é muito radicalismo, mas outra vez, eu vi uma coisa dela, ela com certo orgulho, né, ela fala, não, outra melhor, outra é Paulo, né, o Paulo sabe disso, fala com ele, né, então, é um orgulho velado, porque a mãe sempre vai já ser superior, nesse sentido, de proteger, e tudo, né, talvez não seja, a gente não seja o que eles querem, né, aquela coisa mais padrão, de ter uma vida, mais normal, mais comum, entre atas, mas quando a pessoa gosta de você, ela vai te admirar, talvez não na frente, né, mas, ah, meu filho sabe, né, ou meu irmão, faz isso, aquilo, né, então, isso vai depender muito do nosso exemplo, né, que é o, que eles chamam do acharya, né, você vai ensinar, pelo exemplo, você for uma pessoa tranquila, óbvio que não é aquela bobinha, que é o bom bobo, né, mas você é firme naquilo ali, você é estrito naquilo ali, e sempre respeitando o outro, né, não é chamar, tá comendo cadáver, né, eu me lembro que teve uma menina, que ela, há muito tempo, ela escondeu, ela morava na casa da mãe, e o freezer cheio de frango, aí a mãe, um belo dia, viu que estava saindo água, debaixo da cama, ela estava cheia de frango, ela botou todos os frangos, ela escondeu os frangos, embaixo da cama, ela ainda comia, e o frango, e começou a derreter, aí ela, tinha outro que, ele serrou a cama de casal, ele, o nome dele era Sanat, para não dar o nome, eles botaram, a gente botou o apelido de Fanat, de Fanat, ele pegou um ferrote, o senhor, a cama ao meio, muito doido, muito doido, mas hoje em dia, eu acho mais relax, as pessoas estão ficando mais maduras, então, a própria pregação, da gente, a gente vai ficando mais madura, a gente vai passando de outra forma, né, antigamente, as pessoas passavam de uma forma, né, eu passava aquilo que eu ouvi, eu não, você não contemporizava aquilo, não matutava aquilo ali, né, ah, ele falou que é isso, então é isso, é demônio, então é demônio, é bruxa, é bruxa, sei lá o que, né, hoje em dia, não, as pessoas estão mais maduras, estão passando coisas de forma mais madura, né, e o mais importante é isso, né, ter conhecimento, não só filosófico disso, como a gente está falando, mas ter um conhecimento, um amadurecimento, saber para passar para as pessoas de forma sempre tranquila, a não ser que seja uma pessoa extremamente prejudicial, assim, aí você tem que cortar mesmo, se uma pessoa é ruim mesmo, demoníaca, aí não tem jeito, mas foram pessoas legais e tudo, e verem, acabam respeitando você, o seu modo de vida, quando você respeita o modo de vida delas também, a pessoa é daquele estilo, não vai mudar, você dá um estoque, a pessoa não quer, a gente é canista, a gente não vai mudar ninguém, então deixa a pessoa, se ela não está prejudicando você, tem bons argumentos também, tranquilo, ter uma conversa boa, tem muita gente que eu converso, realmente, isso é bom, mas eu não quero, beleza, não quero, não quero, ou isso é bom, mas eu não posso, eu gostaria de, mas não tem esse impulso, é para respeitar a pessoa também, a gente não quer que a nossa opinião seja respeitada, você vai nos lugares, às vezes eu tenho que ir nos lugares que não tem nada a ver, filosófico, estou vendo coisas, você vai no lugar, ou é chamado para falar no lugar, é até um pouco chato, eu acho um pouco chato, porque você tem que se refrear, mas você tem que, é, vida, devolta e controlada, então você tem que refrear o que vai falar, não ser politicamente correto, assim, você fala, essa é a nossa posição, eu até vi um evangelho falando sobre um tema X, ele é bem maduro, eu achei assim, é um pastor, ele é bem maduro, ele falou assim, eu não saio dessa minha posição, eu não cedo isso aqui, mas eu respeito aquela pessoa, ela quer ser aquilo ali, eu posso falar com ela, mas eu não vou, tem até uma palavra em inglês que um rapaz queria, eu me lembro, eu não vou ceder, eu sou fixo, é isso que diz a Bíblia, no caso dele, e isso está errado, isso não quer dizer que eu sou inimigo seu, mas minha posição é essa, a gente pode conversar, pode ser trocar ideias e tudo, mas eu não vou me vender, eu não me vendo, mas eu sou educado, falo isso tudo, eu não vou rejeitar, não vou chamar o fulano disso, isso, aquilo ali, isso é bonito, isso é legal, isso mostra caráter, as pessoas gostam disso, porque você tem uma posição firme, mas não quer impor aquilo ali, isso gera muita confiança, os outros, os outros falam, caramba, é interessante, então tem que ter essa maturidade, e cada caso é um caso também, com o tempo você vai, porque cada relacionamento é diferente, falou Neida, agradeço, então aí também vai depender muito, eu não vou falar, provou, trata sua mãe assim, trata seu pai, eu não sei quais relacionamentos de vocês, assim como tem pessoas que eu posso ser, posso dar uma bronca, sei lá, porque é meu relacionamento com aquela pessoa ali, com a minha filha é diferente, com a minha mãe é diferente, cada um tem um relacionamento, e com o tempo a gente vai perceber, até onde a gente pode ir, até onde a gente não pode ir, quer ver, tem umas coisas estranhas, mas no tempo como eu fico na recepção, acontece muita coisa, eu vejo que um devoto fala uma coisa para uma pessoa, mas é aparente dele, eu não sei qual é a intimidade dele, ele pode às vezes ir até um ponto ali, ele não pode ir até aquele ponto com uma visita, é diferente, é uma visita, você pode chamar a atenção, pô, não faz isso, porque é uma visita, mas são parentes, são amigos, muito tempo, né, então a gente tem com o tempo ver essa medida, até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir, não ir, né, então é isso, espero ter colaborado de alguma forma. Obrigado, eu vejo assim que é um tema que ele é bem, bem profundo e acho como vai na visão como um todo, né, especialmente porque fala de relacionamento e Bhakti, para mim, que eu tenho entendido, Bhakti é só relacionamento, então essa é uma das instruções do seu Padre Samrita, que eu acho mais, mais importante de todas, né, ela, é, essa e a outra, né, que fala sobre, é, associações que a gente deve evitar, né, porque ela, ela acaba orientando de, de forma profunda, assim, como a pessoa vai se desenvolver em Bhakti, eu, eu acredito nisso, né, ela, ela, ela orienta a Sado Sanga, né, a Sanga, então assim, agora, o que eu vejo é que, nessa profundidade de entendimento, né, já que ela é tão profunda, assim, ela é tão importante, o entendimento dela é algo que a pessoa também vai, vai, é a mesma coisa que se desenvolver em Bhakti, a pessoa só vai realmente, é, realizar quando tiver em Nista, né, assim, o que que significa essa instrução mesmo, né, enquanto ela se perturba por tantas coisas materiais, ela vai acabar, é, não, não tá entendendo bem essa instrução ainda, né, eu, é o que eu vejo. Quem tá perturbado, perturba os outros. No final, assim, é isso, né, eu vejo, assim, e aí, e ela, e assim, eu vejo, que, né, geralmente, quando eu, ultimamente, assim, eu meio que tenho uma resposta, eu perguntei, porque, na verdade, eu tenho, eu tenho um entendimento desse verso, né, desde quando eu aprendi, estudei, mas, assim, eu, eu quero sempre ouvir os Vajnavas, pra saber como que eles estão entendendo isso, como eles podem nos orientar, pra crescer nisso, né, mas, o entendimento próprio, né, assim, só fazendo um comentário, é que, geralmente, quando se fala disso, como é que eu me relaciono com a minha mãe, como é que eu me relaciono com meus parentes, e tal, eu sempre falo assim, ó, foca, trata bem, como você sempre tratou, né, mas, foca na sua prática, tenta, concentrar na sua prática, quando você tem oportunidade de cantar a sua japa, canta bem a sua japa, quando você tem oportunidade de tomar a prachada, toma a sua prachada, meditando, quando tem oportunidade de estar conversando sobre o Bhagavad, o Bhagavad Gita, presta atenção, agora, no, saiu dali, saiu dali, vai, é, levar a sua vida como você sempre levou, aí as coisas, elas vão modificar naturalmente, gradualmente, vão modificar no sentido de te ajudar a ir pra Bhakti, mas o que vai te ajudar mesmo, é a tua prática, agora, você já querer impor relacionamentos, já querer mudar seus relacionamentos, agora, sem ter praticado, é, isso não vai dar certo, vai ser uma coisa superficial, porque internamente, às vezes, a pessoa ainda tem apego, aquele parente, aquela comidinha da mãe, e daí ela corta, aquilo ali, aquele vazio não preenche imediatamente por Bhakti, então a pessoa vira um impersonalista, na própria prática do Bhakti, a pessoa fica com um problema psicológico, fica impersonalista ali, naquele caso, então, eu tenho sugerido que as pessoas, é, foquem, principalmente na prática, que está aprendendo com os devotos, na prática, e aí, essa parte do relacionamento, que envolve a própria essência de Bhakti, gradualmente, isso vai, vai mudando, mas, onde que eu vejo, assim, a instrução de Silarupa Goswami, atinge a gente, para a gente ver, idealmente, o que significa ser um vaginal, vai perceber, que a galera que está nesse mundo, está afim de viver esse mundo, e que a gente não quer viver esse mundo, então a gente vai ter que dar um tchau, para todo mundo que quer ficar aqui, e que vai ter que se apegar, aos devotos, que querem sair desse mundo, e ir para lá, então, assim, em suma, é como que a gente tem uma, um ideal, uma referência, de relacionamento com o mundo, mas a gente não dá para dizer, que vai viver esse ideal aqui, agora, já, assim, eu acho que, para isso, principalmente na nossa cultura, eu perguntei para o senhor, que é carioca, e tal, mas na nossa cultura brasileira, é muito complicado, é muito complicado, lá na Índia, talvez, assim, que o pessoal já nem pega na mão, não abraça, e tem toda uma questão, assim, de distanciamento, e a coisa das castas, e tal, essa análise, e classificação das pessoas, das famílias, fica muito mais fácil, para a gente não, para a gente é complicado, porque a gente parece um viradinho, mineiro, assim, está todo mundo misturado, todo mundo junto, e parece que a gente é tudo irmão, tudo se gosta, tudo tem que se tratar bem, o brasileiro tem meio a essa coisa, né, e apesar de também ser invejoso, ser discriminatório, tem um monte de coisa assim, a narta é escondida aí, mas na superfície, o brasileiro quer ser bonzinho, quer ser legal com todo mundo, então, quebrar isso, especialmente na família, quebrar isso, causa, eu acho, choques, carmáticos, na mente da pessoa, muito grande, é o que eu vejo, nos devotos brasileiros, conheci vários devotos, assim, até mais velhos, assim, estão aí no processo, o pessoal é meio lesado, assim, o pessoal fica meio, depois fica, lá quando está lá com seus 30 anos de prática, recuperando o contato com a mãe, com os pais, sabe, com a família, assim, né, eu mesmo sou um exemplo, eu até hoje estou recuperando o meu contato com a minha família, depois que eu conheci os devotos, então, é, e às vezes a gente, no início, não teve uma orientação, assim, né, de tomar cuidado. É, eu fico meio fome, ferrado. Fugiu o sinal aqui para a boca. É, saiu. Cortou? Cortou, é. Desculpa, não, eu falei... Eu estava comentando assim, que eu, eu tenho um exemplo meu mesmo, né, que até hoje eu estou recuperando certos relacionamentos com a família, que eu cortei devido a esse tipo de orientação, e, que no início foi bastante fanática, não foi assim, para eu focar no relacionamento, na minha prática de Bacti, foi, foi para eu focar já no relacionamento com as pessoas, com Deus, e, eu vejo que a gente tem, não tem base espiritual para isso, não tem prática, não tem nutrição, então, acaba, é, que a gente faz uma coisa superficial, e que acarreta grandes danos mentais, então, eu mesmo estou até hoje, recuperando esses lados, e, e focando mais na minha prática, e a minha prática modifica meus relacionamentos, não meus relacionamentos ajudem minha prática, parece que o negócio é, 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 é meio invertido assim, né, e aí acaba que, eu sei que uma coisa tem a ver com a outra, mas eu acho que se a pessoa focar na prática, por exemplo, se ela prepara focar, cante o Mahamanta, só canta o Mahamanta, cantar bem, naturalmente, ela vai sentir a necessidade de se afastar das pessoas, que não ajudam ela na embarte, natural, né, agora, se a pessoa se afasta primeiro, para daí cantar Hare Krishna, dá errado, é, é, o movimento é errado, é, e, como a gente, você falou mesmo, na hora de fazer uma pergunta aí depois, é, o nosso começo foi muito ruim, é, a gente aprendeu isso que o Prego falou, né, o fulano, sei lá, demônio, sei lá, a mulher bruxa, quando a gente vê, tem que aprender do quê, né, é, é um ser espiritual, é, cantar, pereré, então, o começo aqui no, especialmente no Brasil, mesmo nos Estados Unidos, teve muita loucura, não vou nem contar, tem cada loucura aí, Estados Unidos, na verdade, foi pior, num certo sentido, né, agora não, eles estão melhores, mas aqui, nossa, tem umas loucuras aqui, era só loucura, outro dia, eu fiquei pensando, falei, caramba, como é que eu fiquei até hoje? Hoje, eu acho que hoje, o que eu tenho, eu sairia, falei, esses caras são doidos, ele gosta de chutar para o padre, ele mantém a gente, porque, eu falei, caramba, os caras são muito loucos, tem umas coisas, tem cada coisa aqui, sei lá, não vou nem contar, Mani Mandjari, mãozinha de Mani Mandjari, fala Mani Mandjari, alô, deu um piripaque aí, Mani está com a mão levantada, não, está ouvindo Mani Mandjari? Não, acho que ela não desistiu, bom, então é isso, realmente, para você, está coberto de razão, quanto mais a gente se aprofundar, é uma coisa natural, é, exatamente, você já está comprometido com isso, porque é kármico, né, isso já está, já está em você, já está em Goura, também, para a Bugoura, né, então, assim, não tem como sair de uma coisa que você já está dentro, tá, isso aí, eu percebo assim, né, dessa forma, é, e tentar estar, estar da melhor forma possível, né, é, ontem, à tarde, eu assisti um filme aqui em casa, o médico indiano, não sei se vocês já assistiram, é, doutor Bassantiladi, alguém já assistiu esse filme? Eu já ouvi falar, sim, para a Bugoura, ele já assistiu? Ainda não, Matashina, tive a oportunidade. Pois é, muito interessante, o médico indiano, é um filme verdadeiro, né, é, desse médico indiano, né, que ele é, claro, Ayurveda, médico Ayurveda, né, e assim, o que eu percebi, da conversa de vocês agora, eu percebi ele, ontem, o que aconteceu? Ele foi para os Estados Unidos, ele teve que ir para os Estados Unidos, ele foi chamado para ir para os Estados Unidos, para difundir o Ayurveda, quando lá não se falava nada, não se sabia nada sobre o Ayurveda, né, então ele começou pelas academias de yoga, não sei o que, nem essas pessoas, envolvidas em yoga, né, não sabiam nada sobre o Ayurveda, e ele foi para lá, e ele depois teve que trazer a família, para ficar com ele, porque ele sentia muita falta, e o pessoal lá dos Estados Unidos, os americanos, queriam que ele ficasse, e fundaram a escola, se reuniram, e construíram uma escola, para ele dar aula, então, praticamente intimaram ele, senhor não pode ir embora, senhor não pode ir embora, isso aqui tem que ser difundido, né, e aí o que acontece, ele traz a família, para os Estados Unidos, para ficar, ele era casado, tinha uma esposa, tinha filho, então ele traz as pessoas para os Estados Unidos, e ele fala, assim, que ele ia da clínica, para casa, da casa, para clínica, da clínica, para casa, da casa, para clínica, enfim, e ele falou isso, que ele não se envolveu, na coisa dos Estados Unidos, assim, naquela rotina americana, né, do dia a dia, de não sei o que, ele, ele, na casa dele, ele falou, é um templo, era um templo, a casa dele, né, assim, ele tinha as deidades, ele fazia a página, mostra ele, assim, muito regrado, né, ele ia lá, fazia o almoço, tipo assim, fazia a refeição dele, tudo, que a esposa preparava para ele, tudo direitinho, e fazia a página dele, e já partia para a clínica, né, então, assim, foi a maneira que ele, que ele conseguiu, para manter, aquele pensamento ali, fixo, né, assim, nessa, toda essa coisa, mas eles, como indianos e tal, não falo todos, claro que não, estou falando, assim, dessa parte, dessas pessoas mais, assim, um pouco mais avançadas, né, um pouquinho mais avançadas, elas têm cuidado com isso, né, então, a prática ajuda, nesse, no outro, nas outras coisas, como vocês estavam falando aí, como acho que eu estava falando, de você ter, até se relacionar com outras pessoas, que é o caso dele, e se relacionava com os alunos, ele se relacionava com os pacientes, dele também, né, mas, ele tinha essa força, no Bajana, na prática, né, dele, não vou entrar aqui, no sentido de, ah, ele era Hare Krishna, ou ele era Mayavada, eu não sei, isso, né, eu acho que ele era, que ele é impersonalista, aliás, impersonalista não, que ele era Mayavada, eu não tenho certeza, porque ele tinha muita ligação com Ganesha, né, então, não sei, tá, sobre isso, assim, não sei qual o livro que ele segue, se ele segue Bagavaguita, isso não fala muito no filme, assim, talvez vocês possam perceber mais isso que eu, tá, mas é um filme que eu acho que vale a pena assistir, é muito interessante, assim, né, então, é só isso, pessoal, que eu queria falar, obrigada. Cadê? Tem outra mãozinha aí. Sou eu, Prabhu? Ah, eu levantei a mão, porque isso que a Mani Mandiari falou, é uma coisa que acontece, assim, muito comigo, sabe, eu já, eu já, antes de conhecer a consciência de Krishna, Prabhu, eu já, eu já tinha, assim, meio que, eu era muito, sempre fui muito caseiro, né, nunca fui muito de, quando eu saía era muito pouco, assim, inclusive agora é um fim de semana desse, uns amigos aí se encontraram para fazer um churrasco, pessoal de juventude e tudo mais, fizeram questão, eles sabem que eu não estou comendo mais carne, e aí fizeram questão de saber o que que eu comia, e compraram lá uns pãozinhos e tudo mais, fizeram questão de eu estar, o pessoal bebe muito e come muito churrasco, nem problema, mas eu, assim, como são os amigos que restou, assim, da juventude, né, então eu fiquei meio que, sabe, entre a cruz e a espada, assim, mas eu não vou deixar de estar com eles, assim, porque eles, eles não forçam a barra comigo em nada, me aceitam, aceitaram e fazem questão de estar comigo, né, então, tranquilo, beleza, né, eu convivo, eu tenho que, tá bom também, leva um pastadinho, claro, com certeza, isso é importante, claro, também tem que fazer esse lado também, levar alguma coisinha, assim, diferente, tudo mais, né, alguma prachada, oferecer, né, e o que eu queria falar é que eu percebo que já quando eu tinha essa postura, assim, antes de conhecer a consciência de Krishna, eu já era um pouco criticado, sabe, tipo assim, pá, mas a gente tem que sair, a gente tem que ir aqui e ali, e eu nunca fui muito, assim, sempre fui muito caseiro, e agora mais ainda, mais ainda, reforçou, né, e esse tipo de, dizer assim, de cobrança, pega ainda, né, e aí muitas vezes, para evitar algum conflito, né, a gente acaba cedendo, né, e aí a gente no ceder, assim, a gente até aprende bastante coisa, né, a gente tem um, a gente percebe situações e vive situações, onde a gente pode chegar e trocar uma ideia, né, com uma esposa, com um filho, né, com uma mãe, com um irmão, a respeito do acontecido, né, e aí te abre um leque, assim, para te poder falar sobre essas coisas, né, por que que tu está escolhendo, não estar em determinados ambientes, né, por que que tu está escolhendo ficar mais cedo, ir dormir mais cedo, né, então, eu acho que, quando a gente tem um pouquinho de prática, como o Prabhu falou, a gente dá uma praticada e tudo mais, a gente recebe instruções, a gente fica um pouco mais, assim, unido, né, armado, assim, de algumas coisas, e a gente, vivendo a situação junto com outras pessoas, a gente pode até trocar ideia melhor sobre isso, né, claro, a gente se expõe, né, a gente se expõe a muitas coisas, né, a gente sente coisas e recebe situações, assim, que a gente não é legal, mas também abre a possibilidade de um diálogo a respeito daquilo, né, e aí as pessoas ficam mais alertas um pouco sobre aquilo, né, existe um limite, né, da exposição, eu lembro, por exemplo, da água do mar, tem a, tem a, tem mar, todo mar está poluído, mas tem, tem um nível de poluição X que você pode se banhar, tem um, passou daquele nível, você não pode mais se banhar lá, então, tem níveis de exposição, né, até onde, porque o Vachinava, ele falou que o Vachinava, ele é usado, né, tem uma das características, então, ele tem que ir à luta também, não ficar só, muito encheirado, não, tudo é mais, né, aquela coisa, isso não é, tu vê que os grandes Vachinava, eles saem na Chila Pralpada, saem com idade, imagina o esforço que o Chila Pralpada fez, né, olha o que ele fez, né, exatamente, óbvio que a gente não pode comparar ele, óbvio, claro, claro, lógico, a gente tem que medir mais ou menos, tem mais ou menos uma medida até onde a gente pode ir, isso é um pouco difícil, às vezes, delimitar, até onde eu não posso ir, como você falou, a gente se expõe a certas coisas, mas o Vachinava é maior do que essa perda, né, essa conta aí, que às vezes é difícil de fazer, mas com o tempo a gente vai pegando a manhã, claro, com certeza, mão de manjarim, mão de manjarim, você é mão de manjarim, hoje eu estou, a mulher faladeira aqui, é, isso aí, hoje é dia do, de expor, você lembra que a gente estava falando da hoje, de você expor essas coisas, e ouvir os outros respondes, né, Aham, sim. Teve uma vez, que eu passei um constrangimento, um pouquinho, né? Na casa da minha cunhada, que estava tendo um lanche lá, né? Eu sempre levo alguma coisa que eu faço aqui, né? Pastelzinho e tal. E tinha lá, a gente levou também bolo, que a gente fez em casa e tal. E ela estava fazendo, fazendo lá um molho, porque a gente tinha levado salsicha, né? Vegana e tal. Mas só que, sei lá, não sei o que que eu não levei o molho, sabe? Não levei o molho, maluco. Não sei o que aconteceu, acho que eu esqueci, eu não me lembro direito. Aí, esqueci de levar, eu tinha feito, esqueci aqui em casa e levei só a salsicha, enfim, não sei. Como é que foi a história? Eu sei que lá, chegando lá, ah, não foi não, desculpa, não foi cachorro-quente, não. Tô doida. Pô, aí, pizza? O Sérgio ia fazer a pizza lá e tal, na hora, né? Amar, sabrir e tal. Colocar lá, na época a gente não era vegana, né? Então, botar mussarela e tal, não sei o que. E aí, o molho. Minha cunhada fez o molho, mas eu não vi quando ela fez o molho. Eu não estava na cozinha, estava, sei lá, onde. Aí, depois, eu perguntei pra ela, esse molho, você botou o que nesse molho, né? Aí, ela falou assim, ah, molho normal. Botei o tempero aí, fiz o tempero e tal. Aí, eu falei, mas você botou alguma coisa de bacon? É, eu sempre coloco bacon. Tem bacon, sim, tal. Não sei o que. Caraca. Aí, eu falei pra ela assim, olha, desculpa, eu vou fazer um outro molho? Porque eu não como bacon, né? E tal. Ela falou, mas por que bacon? O teu problema não é com carne? Aí, meu Deus do céu. Aí, eu tive que explicar, não, é porque carne tem, o bacon tem a ver com porco. Porco é um bicho, não sei o que. Eu tive que falar, né? E aí, tá, eu fiz um outro molho pra botar na pizza, mas ela ficou chateada, magoada, porque a gente não comeu, no caso, eu, Luísa e o Sérgio, né? Não comemos o molho dela, o molho que ela tinha feito. Então, ela ficou assim, sabe? Não falou comigo direito. Então, quer dizer, eu já passei, isso só tem tempo já, não é agora, agora não. Já passei por situações assim, de constrangimento na família, né? E tal. Mas, tudo bem. Esse é o limite que você está falando. Esse é o limite que não deve ser ultrapassado. Ah, só porque ele vai ficar chateado, então eu vou fazer... Esse é o limite que não pode ser ultrapassado. Vai ficar chateado, não tem jeito, porque você... A pessoa fez por mal, porque as pessoas não associam frango, às vezes, com carne, peixe com carne, elas não associam isso. É. É, teve uma vez também que minha sogra fez um... Minha sogra fez um macarrão e fez um molho, né? Tinha carne moída no molho, tipo, como chama molho, a bolonhesa. Eu falei... Aí, o Sérgio chegou para ele e falou, vou botar esse molho aqui, meu filho, mas eu vou coar para você. Aí, o Sérgio disse, não, não, mãe, com muito jeito, sabe? Mãe, não, não adianta a senhora coar, porque a carne estava aí dentro. Olha, não entendeu, sabe? Mas aí, ele ficou quieto e comeu o macarrão puro. Sabe? Assim, entendeu? Mais saudável. É, porque eu não entendeu por causa de coar o... Ela achava que, tirando a carne, coando, ia estar tranquilo, entendeu? Mas ele ficou quieto e deixou, sabe, assim, para não magoar mais ainda, para não chatear mais a mãe, né? Desenroba-lo, por favor. Mãozinha de Desenroba-lo. As pessoas falam que quando a gente vai comer na casa de alguém e que faz alguma coisa com carne, elas falam, ah, mas tira a carne para um lado. Elas não entendem, na verdade, que não é a carne em si, porque eu não como a carne. É por causa da situação toda, da misericórdia com o outro ser vivo, da morte. Eles não veem este lado. Eles pensam que a gente não come carne por causa da carne em si, só. É por isso que aí falam, não, mas não come a carne, daí tira para um lado, ou eu tiro a carne. É isso. Exato. Esse aspecto. É, o povo é... Eles não têm essa percepção, né? Por maldade, não. Eles não alcançam isso, né? Mas sabe que... Desculpa interromper, mas sabe que isso aí foi um processo meu, né? Para eu deixar de comer carne, eu comecei assim, né? Eu até fazia ali e tudo mais, mas eu não comia carne, eu comia só o molho ali. E assim foi indo, foi indo, foi indo por um bom tempo, até que eu deixei de fazer tudo com carne, né? Mas foi um processo, né? E para a pessoa que está comendo carne, é interessante, assim, né? Porque a pessoa quer parar de comer carne, né? De repente ela faz lá um negocinho e tira a carne, vai indo, vai se acostumando a comer sem carne. Mas para a gente que já está com os dois pés no negócio, aí não tem como mesmo. Limpar a cocaína. Limpa a cocaína aí. Solta a cocaína. Se sobrar, a gente come. Dá uma limpadinha, né? Dá uma coadinha aí. Coadinha na cocaína. A gente toma o que? Mas é assim mesmo, né? Elas não têm essa mentalidade, né? Disso ou daquilo. Em geral, a maioria das pessoas também não come porque faz mal para a saúde, né? A maioria das pessoas é vegetariana porque faz mal para a saúde dela, né? Se fizesse bem, ela comeria o bicho. É outra história, né? É assim mesmo. Vivendo e aprendendo. Eu acho também, para a Bu, que a gente tem que entender eles de uma certa forma, porque também nós fomos assim, né? Nós também tivemos um processo. a gente tem que compreender, a gente sabe, assim, passamos pela mesma coisa. Foi difícil, foi devagar, depois a gente foi entendendo. Então, a gente também tem que entendê-los, né? Claro, claro. Não concordar, mas entender. Então, é isso. Ó, Deise Robala, primeira vez que eu ouço, acho que a voz de Deise Robala, assim, no testemunho. Legal, legal. É, eu mais ouço, estou sempre ouvindo a aula, né? E aprendo com o que é perguntado e... Mas, sabe, para a Bu, só para encerrar da minha parte, eu percebo que, inclusive, agora, esse sábado passado, sábado agora, a gente foi na casa de uns amigos aqui, o pessoal é super churrasqueiro, né? E aí, minha esposa foi lá prestar um serviço para a amiga dela, eu acabei buscando, e aí, como fazia muito tempo que a gente não se via, eles nos convidaram. Entra, entra aí, vamos jantar, e tudo mais, e aí, eu... Ficamos naquela, assim, e aí, acabamos ficando, né? E aí, conversa vai, conversa vem, o pessoal quis saber por que a gente não está comendo mais carne. Ah, vocês viraram veganos, viraram vegetarianos, ah, mas por quê? Por causa da saúde e tudo mais. E já é a segunda ou terceira vez que eu falo para as pessoas e elas acham interessante, assim, que a gente não parou de comer carne para ser vegano ou vegetariano, mas por uma questão espiritual. E aí, as pessoas já olham diferente, assim, né? Daí a gente fala sobre a questão da matança dos animais, do sofrimento que tem com os animais, e as pessoas já encaram de uma outra forma, assim, parece que elas dão uma respeitada, assim, sabe? Então, é bem legal isso. Ah, o mundo, o vegano, inclusive, está muito em moda agora, né? Tem o povo também, né? E os artistas, o vegano, todo mundo, a maioria das pessoas que conhecem, ah, não como quase carne, o cara come todo dia. Ah, eu não ligo muito, não. O mantra, em geral, é esse. O que é meio, é meio... Está virando meio politicamente incorreto você comer carne ou muita carne, né? Verdade. Não ligo muito, não. O cara come todo dia. Come todo dia, cara. Ah, eu não... Se não tiver... Mas tem todo dia, o cara come... É verdade. O povo é muito doido. E se artista virar alguém famoso? Como diz na Gita, né? Aquilo que o grande homem faz, os homens comuns seguem. Então, tem muitos artistas aí, né? Teve a febre do yoga, porque muitos artistas começam a fazer yoga, e outros artistas viram veganos, vegetarianos, e o povo... Tudo bem, pelo menos é uma coisa boa. Porém, o ideal é virar praçadiano, né? Como diz... Não vegetariano. Porque vegetariano, um coelho é, um resinoceronte é, e nem por isso ele é um baixo nágua, né? Então, o ideal é virar praçadiano, como diz o Sanyas. Somos praçadianos e não vegetarianos. É isso, minha gente. Prazer em inenarrável. Muito bom falar com o pai. Muito interessante. Revenença a todos aí. Gratidão. 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 Boa semana, hein? Boa semana.